Oh irmão, por que que você fica aí tão triste? Eu quero te falar de Jesus Cristo, que pode sua vida transformar. Oh irmão, não deixe o problema te abalar, ainda há esperança pra sua vida mudar. Hoje a sua vida não é como antes, entrega o seu coração e confia no Senhor. Tudo vai passar por Jesus na sua vida, você será um grande vencedor. Oh irmão, não deixe o seu coração e confia no Senhor. Oh irmão, não deixe o problema te abalar, ainda há esperança pra sua vida mudar. Hoje a sua vida não é como antes, entrega o seu coração e confia no Senhor. Tudo vai passar por Jesus na sua vida, você será um grande vencedor. Hoje a sua vida não é como antes, entrega o seu coração e confia no Senhor. Tudo vai passar por Jesus na sua vida, você será um grande vencedor. Você será um grande vencedor.